Música Santa Tereza ao lado de São Jorge, proteção e devoção logo na entrada da quadra da escola Unidos Vila de Santa Tereza. Sandra Moreira é a madrinha da escola e trabalha dia e noite para fazer bonito na avenida. Aqui na nossa escola não tem essa de madrinha, rainha, presidente, vice, todos aqui metem a mão na massa. O enredo desse ano é Santa Tereza, rogai por nós. A escola da zona norte da cidade vai contar na avenida a história de Santa Tereza de Ávila, a doutora da igreja católica, padroeira dos professores. Santa ligada à literatura e toda a cultura. Ela era fascinada pela vida dos santos, então ganhava muitos livros da sua família. Quando ela adoeceu, ela ganhou de um freio um livro que ajudou ela a se curar. Então ela foi através da oração, através da leitura, do misticismo, se curando. E por isso que ela hoje é considerada doutora da igreja. A União Vila de Santa Tereza ficou em sétimo lugar ano passado. É a Santa Tereza, tão linda deste lar, a voz que ninguém vai calar. E promete fazer o melhor na nova intendente Magalhães. Como diz o poeta, o samba vai emocionar. Vai empolgar pela letra, porque não é um samba, é uma oração. Santa Tereza. A União Vila de Santa Tereza. Hoje é a minha devoção.